Salve, salve pessoal! Dessa vez nós estamos com o Duque aqui, ó, num campo bem aberto. Tem um pessoal pra lá, mas a gente não tá chegando perto. Ele pode ficar livre aqui, ó, fica à vontade, fuçando tudo. Vou aproveitar pra falar algumas curiosidades dele aqui, enquanto ele fica aí fuçando as coisas. Uma delas, que é a que eu falei em um dos vídeos aí do suplemento, que até mostrei no finalzinho, é que ele tem seis dedos na pata de trás. Fui ver bem depois, bem depois, levei ele no veterinário e tal. E ele falou que quando não atrapalha, então não tem problema essa patinha, só tomar cuidado pra unha não crescer muito. Então eu dou banho em casa nele e às vezes quando a unha tá muito grande, eu levo no pet shop, porque se a gente cortar em casa, pode acertar uma veia, acabar sangrando muito. E é perigoso, a gente tem medo, e lá eles já sabem, né? Então é bem melhor. A outra curiosidade dele é que ele era o maior dos irmãozinhos dele. Todos os irmãozinhos dele, ele era o mais gordão, o maiorzão, o cabeçudo. Ele era o maiorzão. Mas filhote grande também não quer dizer adulto grande. Mas é uma curiosidade aí que a seleção dele era o de seis dedos e o maiorzão. Outra curiosidade também que a gente já contratou adestrador e ele falou que filhote, com a dominância que o Duque tem, ele nunca tinha visto que ele era bem dominante, não aceitava submissão de jeito nenhum. Ele resgatava muito e mordia, mordia mesmo. Agora ele tá muito mais calmo. Tá bem mais tranquilo e melhorou bastante. Mas ainda assim, ele tem uma personalidade muito forte, muito forte mesmo. Vamos pra quarta curiosidade que é... Fedido. Peida muito esse cachorro. Acho que é por causa do ovo que eu dou. A gente trabalha no escritório pequeno e deixa ele dormindo lá. Nossa, é a tarde inteira. É um atrás do outro. O negócio até arde o nariz. Mas faz parte, né? É um preço que a gente tem que pagar pela companhia dele. A última... Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Outra curiosidade dele, ele tira ele ali daquele matinho ali, que ele pode estar sujo, né? Tem um monte de coisa que é mais limpinho. É que se ele pega alguma coisa, meia, alguma coisa, é que agora ele tá mais fácil de largar. A gente fala, larga, ele já larga meio receoso, com medo. Mas... Ele... Quando eu era menorzinho, o que ele fazia? Ele engolia pra não dar pra gente. Engolia rápido. Ele... Mandava pra dentro. Só pra não... Só pra não devolver. Eu acho que é isso. 5 curiosidades. Se eu lembrar mais algumas, depois eu vou gravar outro vídeo e falar pra vocês. Outro vídeo aí que a gente tá pensando em gravar também, é sobre o nosso gasto mensal com ele. Quanto que a gente gastou ele quando ele chegou, que ele era menorzinho, com vacina, essas coisas. E quanto que a gente tá gastando hoje também. Hoje em dia, quanto que a gente tá gastando com ele. Quanto que a gente gastava quando levava ele no pet shop. Quanto que a gente gasta com ele agora. Ele tá dando banho em casa, shampoo, essas coisas. Aqui, ó. Vamos brincar agora com a madeirinha. Pega. Traz aqui. Vem. Traz. Traz, Duque, aqui. Vem. Safado. Vem, Duque, aqui. Junto. Ei, vem. Aqui, ó. Muito bem. Vem. 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 Obrigado.